Música Filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, coração de Curitiba, sede da obra evangelizária preciso, e do santuário das Santas Chagas de Nosso Senhor, sob impulso e a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a liturgia de hoje é de uma riqueza imensa, e Jesus deixa muito claro, sobre ser ouvido por Deus, atendido por Deus, sobre ser justificado por Deus, e nos alerta de como agir, mas ao mesmo tempo, do que nos convertermos, Jesus, e isso perpassa a primeira leitura, perpassa o Salmo, a segunda leitura, vejamos, Jesus, está diante de pessoas, que confiavam na sua própria justiça, o que quer dizer isso? Jesus está diante deles, e talvez minha e sua, se confiarmos, nos nossos méritos, como assim? Eu diria fé meritória, eu mereço o céu, eu mereço ter saúde, porque eu falo, nossa, eu faço tanto para a igreja, meu pai, minha mãe, deu o tijolo, a pedra fundamental, nossa, eu faço tanto para a igreja, eu sou catequista, olha Deus, não esquece de mim não, no céu, eu quero lugar VIP, very important, eu sou no céu, oh cuidado, que as vezes nós chegamos diante de Deus, dizendo para ele, como nós somos bons, você vai dizer, padre, a gente não faz isso, claro, do jeito que eu fiz agora, não, mas do fundo, no fundo, e aqui não é uma questão só de falar, Jesus conta uma parábola, e diz que dois foram ao templo, o fariseu, ele não verbalizou, ele não falou, e claro, uma pessoa sensata, não vai ficar falando por aí, apesar que tem gente que gosta, gosta de se, de se auto incensar, adora ter um espelho, da branca de neve, para perguntar da madrasta, espelho, espelho meu, tem pessoas mais humildes do que eu? e Jesus vai dizer, o fariseu foi, e tomou uma atitude de soberba, veja quantas vezes ele usa a palavra, eu, é de assustar, oh Deus, eu te agradeço, não sou como os outros, eu, não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero, eu, jejuo, um ego inflamado, cuidado meus irmãos, toda e qualquer, até a caridade, pode ser motivo da nossa condenação, se ela vier, como fruto da soberba, da arrogância, a cata de elogios e aplausos, Deus, não quer nossa barganha, apenas Deus quer que o amemos, quem ama, não negocia, se doa, por isso, ao se aproximar, disse Jesus, chegou um homem, que era, detalhe, era, cobrador de impostos, é pior do que um pecador, para o tempo do judeu, era pior, tanto que, cobrador de impostos, é citado como algo mais grave, antes de continuar, nós sabemos, qual é a mensagem do Senhor, pois quem se eleva, será humilhado, quem se humilha, será elevado, aqui se trata, e toda liturgia é, a virtude, da humildade, não entendamos errado, humildade, que vem da palavra, humus, e no Gênesis diz, que Deus fez o homem do barro, mas não de qualquer areia, não de qualquer barro, fez de uma terra boa, e quem tem vaso em casa, aqui na igreja, temos pouco, mas, você tem que colocar, terra boa, humus no vaso, então ele, tem vida, Deus nos fez, de uma terra boa, quando fala de humus, primeiro é lembrar, eu tenho, eu sou limitado, eu necessito, da graça de Deus, Deus me ama, não porque eu mereço, mas Ele me ama, porque Ele é meu Pai, eu desejo o céu, e anseio, em tudo fazer, a vontade de Deus, mas Senhor, eu tenho consciência, que coloco-me à disposição, é uma disposição, reta, imperfeita, porque sou imperfeito, me capacite, me oriente, portanto, buscar a virtude da humildade, não é desmerecer, não é desmerecer os dons, não está errado, no fariseu, Ele ser honesto, pelo contrário, Jesus é contra, qualquer forma, de ladroagem, não está errado, em, Ele dizer, não sou adúltero, mas veja, como, é que Ele jogasse, na cara de Deus, dizendo, eu não sou adúltero, me trate diferenciado, você sabe, qual a inversão, de tudo isso, eis, o servo sofredor, que não se encontrou, pecado algum, honesto, fiel, que fez em tudo, a vontade do Pai, e morreu, na cruz, derramou, seu sangue, entre os homens, foi tido como, um pecador, então, tudo o que fizermos, para Deus, não é a garantia, de que não teremos, provações, não é a garantia, que viveremos, ilesos, mas aquela atitude, faça o Senhor, com amor, como diz, Santa Teresinha, do Menino Jesus, no coração, na igreja, serei o amor, o cobrador, de impostos, batia no peito, e dizia, meu Deus, tem de piedade, de mim, porque sou pecador, nesta frase, existe um desejo, de conversão, o grande problema, e falando de modo geral, sobre família, falando sobre sociedade, é raro, que você vê, alguém valorizar, primeiro, alguém que é humilde, segundo, é raro, percebermos, que a humildade, é um valor, nos relacionamentos, não se estimula, não se valoriza, mas meus irmãos, nós não somos, deste mundo, nós somos cristãos, nós somos seguidores, daquele, que foi, pregado, na cruz, então, a humildade, não é negar, o que fazemos, de bom, não é isso, isso é falsa humildade, o perigo, é grande, de cairmos, numa falsa humildade, de querermos, puxa, não, não diga isso, porque, isso, não, se você faz coisas boas, louvado seja Deus, mas como diz um texto, até a força, que você tem para trabalhar, quem te deu, foi Deus, até a abertura, da caridade, que você faz, é por causa de Deus, então, quando fizer, faça em oculto, só o teu Pai, que está no céu, é que te dará a recompensa, a forma, como que nos colocamos, diante de Deus, ela é, também apresentada, se seremos, ou não, atendidos, em nossas orações, todos nós, rezamos, todos nós, precisamos de Deus, mas, na medida, que você está, diante de Deus, para, arrancar, dele, algo, dificilmente, eu poderia dizer, ele não te dará, porque a oração, não é mudar Deus, é, nos mudar, mudarmos, e mudar, a nossa família, e mudar, nossa realidade, nos designos de Deus, por isso, a primeira leitura, vai dizer, com tanta clareza, diz, o Senhor, na primeira leitura, quem serve a Deus, como ele quer, será bem acolhido, se você, coloca a sua prece, sua oração, como aquele homem, eu sou um pecador, tenha misericórdia, de mim, Senhor, eu estou passando, por uma doença grave, tem misericórdia, de mim, Senhor, minha família, está passando, por desemprego, Senhor, eu estou precisando, de uma graça, tenha misericórdia, olha a garantia, a tua prece, isso é palavra, do Senhor, a prece, do humilde, atravessa, as nuvens, escutou? Enquanto não chegar, em Deus, não descansará, por isso, hoje, mais e mais, Senhor, dai-me a virtude, da humildade, dai-me essa virtude, se eu não tenho, porque é verdade, o mundo não estimula, quando eu digo, que nós somos, um grande perigo, é um estímulo exagerado, da competitividade, estou errado? Nós vivemos, gente, sendo medidos, nós vivemos, sendo calculados, nós vivemos, sendo estimulados, que tem que ser, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, mas, não o melhor, diante de Deus, a prece do humilde, atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e olha, frase mais forte é esta, não descansará, até, que o Altíssimo, intervenha, aqui eu não quero fazer uma prece, e dizer que nós sejamos pecadores, pecador de impostos, não, a prece é Senhor, dai-me consciência, dos meus pecados, dai-me consciência, de quanto eu sou necessitado, da tua graça, dai-me consciência, do quanto eu preciso de ti, por favor Senhor, tira a soberba, tire do meu coração, as comparações, os pré-julgamentos, tira de mim, o orgulho, e se eu me achar, melhor do que os outros Senhor, eu te peço, me mostre o caminho, da humildade, é impressionante, e aqui caminho, para o final, como a segunda leitura, de São Paulo a Timóteo, eu falava que o exemplo maior, é Jesus Cristo, e é de fato, mas olha o que Paulo nos diz, está chegando agora, diz ele, ele está preso, Paulo, preso na prisão, estou pronto, está chegando a minha hora, de oferecer meu sacrifício, está chegando a hora, da minha partida, agora, compreenda, veja como Paulo, tem consciência, do que ele fez, nós estamos falando, de missão, nós estamos falando, estamos falando, de testemunho, como eu disse, não é uma falsa humildade, Paulo tem consciência, combati um bom combate, por causa de Jesus, completei a corrida, e guardei a fé, Paulo tem consciência, o que me espera, é a coroa da justiça, mas veja, depois ele diz, quando eu, precisei, os homens, não me defenderam, foi então, que eu percebi, que é o Senhor, que me livrará, de todo o mal, é o Senhor, que me libertará, não é um ato, de humildade, não é um ato, de reconhecimento, por isso, queridos irmãos, fruto, desta liturgia, por intercessão, de Santa Teresinha, do menino Jesus, vamos pedir Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, conte comigo, no anúncio do Evangelho, conte comigo, na santificação, da minha família, mas Senhor, eu preciso, da Tua Graça, eu necessito, da Tua Graça, eu gostaria, que cada um, se colocasse agora, num breve momento, quem está em casa, e aqui, de pé, na presença, de Jesus, e repetisse, tende piedade de mim Senhor, tende piedade de mim, Senhor, porque sou pecador, tende piedade de mim Senhor, tende piedade de mim Senhor, nas minhas falhas, imperfeições, e limitações, imperfeições, e limitações, Purifique-me, Senhor, da soberba e da arrogância, dai-me um coração puro e humilde, eu me coloco a Teu serviço, amém.